Muito bem, de volta com o TVC na Rua. E hoje nós estamos no bairro Santa Júlia. Por lá, moradores estão reclamando de vazamento de esgoto. Olha aí na sua tela. Vazamento em grande proporção que traz transtorno, tanto em questão do volume espalhado pelas ruas do bairro, como o odor que piora à noite. Já entramos em contato com a companhia de água e esgoto, que administra aqui em Três Lagoas, e os prestadores de serviços vêm, olham e vão embora. O vazamento vai do final da Rua C até os arredores da Rua Arapongas, na altura de um número aí que não precisa falar, tá certo? Mas o problema é esse que está na rua, no bairro Santa Júlia, da Rua C até a Rua Arapongas. Esgoto, esgoto, esgoto com todos os adjetivos que tem o esgoto. Podre. À noite a situação piora. Como é que se vive num local como esse? Hã? Não tem jeito, não é mesmo? Bom, nós entramos em contato com a Sanessu pedindo uma resposta, e aí a resposta que veio é esta daqui, está aí, ali ó, Rua Milton Lopes de Oliveira, Jardim Santa Júlia, eles estão na área fazendo aí a recuperação, tá bom? Eu agradeço, inclusive, a pessoa que nos mandou aí as imagens pedindo cobrança, e claro, o pessoal da Sanessu que prontamente já foram lá e tentaram sanar o problema. Agora, se o pessoal do Santa Júlia, se persistir, manda a foto de novo pra gente, que a gente vai cobrar eles sim, pra que possa, né, arrumar aí, pelo menos, pra dar mais condições de que vocês possam viver tranquilo no bairro Santa Júlia. Obrigado.